A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 8 versículo 5 a 17 Naquele tempo quando Jesus entrou em Cafarnaum um oficial romano aproximou-se dele suplicando Senhor o meu empregado está de cama lá em casa sofrendo terrivelmente com uma paralisia Jesus respondeu vou curá-lo o oficial disse Senhor eu não sou digno de que entres em minha casa Diz uma só palavra e o meu empregado ficará curado Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens E digo a um vai e ele vai e a outro vem e ele vem E digo ao meu escravo faz isto e ele faz Quando ouviu isso Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam Em verdade vos digo nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé Eu vos digo muitos virão do oriente e do ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus Junto com Abraão, Isaac e Jacó Enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora Nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes Então Jesus disse ao oficial vai e seja feito como tu creste E naquela mesma hora o empregado ficou curado Entrando Jesus em casa de Pedro viu a sogra dele deitada e com febre Tocou-lhe a mão e a febre a deixou Ela se levantou e pôs-se a servi-lo Quando caiu a tarde levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio Ele expulsou os espíritos com a sua palavra E curou todos os doentes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades Caríssimo irmão, caríssima irmã É muito bonito o evangelho Um pagão Um oficial romano Pronunciou uma palavra que em todas as missas nós repetimos Senhor eu não sou digno de que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo Todas as nossas missas Antes de comungar Dizemos que não somos dignos Mas ao mesmo tempo pela bondade do Senhor Pela misericórdia dele Nós nos aproximamos para receber A Sagrada Comunhão Uma palavra de um homem pagão E esta fé Professada por ele Que Passa por cima de todas as barreiras De tudo aquilo Que pudesse Separar as pessoas Porque ele entra Pela porta da fé E o Senhor vai dizer Nunca encontrei tanta fé em Israel E o ambiente continua sendo o da fé O ambiente da fé É que vai fazer com que A sogra de Pedro seja curada E muitas outras pessoas sejam tocadas Pela graça de nosso Senhor Senhor eu não sou digno De que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo Palavra de vida eterna Eu só queria